Doente de amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul Quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as fortes Eu sozinho de noite Tive que sair Eu saí de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui da zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as fortes Eu sozinho de noite Tive que sair Eu saí de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A flor da noite Da boate azul A flor da noite Da boate azul Tchau Tchau Tchau